O capitão seguia caminhando. Eles andavam por um dos museus da universidade. A presença dos caçadores chamava a atenção dos alunos. O capitão parou um instante e pediu informação para um dos funcionários que lhe apontou na direção em frente. O velho homem caminhou então na direção que pareciam salas de aula. Virou-se para trás e fez sinal para que os outros o acompanhassem. Quando chegou à porta daquela sala, sorriu. Seu pai ficaria muito orgulhoso, filha. Disse o capitão chamando a atenção para uma mulher que parou o que fazia no mesmo instante que ouviu aquela voz. Ela se virou. Ao ver quem era, apressou-se em recebê-lo. Vejam só se não é o velho lobo do liberdade. Falou num sorriso de satisfação ao dar um forte abraço naquele homem. O capitão devolveu o abraço com a mesma intensidade. Os outros observavam a cena curiosos. Na mente deles, a amiga do capitão seria uma mulher mais velha e que era por isso que seria a guia. Porém, aquela não tinha mais do que 30 anos. Todos estranharam. Ela tinha um longo cabelo preso numa trança. Tinha uma pele morena que lembrava de uma indígena. Devia ter por volta de 1,70m de altura. O capitão, ao soltá-la, virou-se para os caçadores e pediu que se aproximassem. Essa é simplesmente a melhor arqueóloga que vocês conhecerão. Falou ele, sorrindo para os amigos. Lara Albuquerque. Falou a mulher estendendo as mãos com um imenso sorriso para Tony. Este, que até então seguia de braços cruzados, estendeu-a a dele. Esse é Tony, filha. Aquele ali é Padre Zeca. A moça linda ao lado dele é Olívia. O meu nome é Lily. Falou a menina antes que o capitão apresentasse. E esse aqui do meu lado é meu tio, Brutus. Disse a jovem, dando o braço ao forte homem ao seu lado. Esse aí é meu pai, disse ela, soltando o tio e puxando o Tony, que ainda estava com as mãos presas as da mulher. É uma imensa satisfação. Os amigos dele são meus amigos também, disse ela por fim. Mas então, o que o traz de tão longe, senhor? Disse ela, voltando-se para ele. Vim para ajudar um amigo, respondeu o capitão, virando-se para Brutus. Eu devia ter imaginado, disse a mulher com um pequeno sorriso. Brutus contou sem jeito toda a história que o havia levado a ser marcado pela besta-fera. O capitão contou para a mulher todo o plano que haviam traçado para que tentasse impedir que Brutus fosse enviado para o inferno. Mas que história, hein? Onde foi que você foi se meter, grandalhão? Disse a mulher sorrindo para ele. O capitão falou que você sabe chegar onde o machado está escondido, moça. Isso é mesmo verdade? Perguntou o Tony sério. Eu conheço um caminho, mas não posso garantir. Além disso, vocês estão cientes de todo o perigo que enfrentarão? Garanto que ele não falou um terço do que realmente é, disse ela aos caçadores. Não importa, moça, se existe uma chance de salvar esse aqui, nós enfrentaremos, disse Tony olhando nos olhos da mulher. Aquelas palavras tiraram um sorriso na arqueóloga. Ela se virou dando as costas para todos. Pensou por um momento e então falou. Tá certo, eu levo vocês, mas antes preciso resolver uma coisa aqui em Salvador. Algo que vocês talvez até possam ajudar. E se estiverem dispostos a arriscar a própria vida, disse ela olhando de rabo de olho para Tony. Fazemos isso o tempo todo, senhorita. Não se engane com essa batina aqui e esse chapéu de couro velho, falou Olivia olhando dura e diretamente para a mulher. Nos diga o que está acontecendo, pediu bruto e se aproximando. Tudo começou há cerca de duas semanas. Algumas garotas de programa passaram a ser encontradas mortas nas ruas bohémias da cidade. A polícia cogita ser um serial killer, mas eu discordei desde o início. E por que você fez isso? Questionou Lily se interessando. Os corpos achados tinham partes devoradas, minha linda. E os ossos triturados, respondeu a mulher a jovem. Talvez seja um lobisomem, falou Tony. Não, eu acho que não. Eu já investiguei os locais. Não tinha vestígios. O modo superandis também é diferente. Diferente como, filha? Questionou o capitão. Isso que está atacando aqui não me parece, digamos, inteligente. Disse ela, debochando. Mas como assim? Questionou Tony. Um lobisomem procura sua caça em lugares afastados da cidade, concordam? Quando a encontram, depois de abater a caça, a levam para algum lugar distante do abate. Quando não a devora por completo, deixa marcas para que pense que foi algum animal selvagem. Caçam sempre em pontos diferentes. Raramente repete o lugar, ou seja, possuem raciocínio, são inteligentes. Pelo menos os que eu já cruzei. Já este aqui não. As vítimas dele estão sempre no mesmo local. Ele devora uma parte e depois deixa o resto ali mesmo. Sequer se preocupa em disfarçar os ataques. Ela completou. Então você tem ideia do que seja? Questionou Brutus. Uma suspeita apenas. Venham comigo. Pediu ela. Longe dali, um mendigo o acordava. Seu corpo estava dolorido. Apesar dos anos, a dor da metamorfose ainda era a mesma. Já havia se acostumado com aquela maldição que acompanhava sua família desde que seu antepassado pisou em terras brasileiras. Eles vieram da África, de onde haviam trazido aquilo. Em épocas específicas do ano, ele se transformava. Não por influência da lua ou coisa parecida. Ninguém de sua linhagem sabia explicar o porquê da transformação. O que ele sabia era apenas que mais um ciclo havia começado. Olhou ao redor e viu os farrapos. Após a caça, o ser que tomava seu corpo sempre voltava para onde havia iniciado a metamorfose. O homem se vestiu com os trapos e foi na direção do mercado, onde tentaria ganhar algumas moedas. Lara caminhou até a biblioteca. Lá retirou um livro de Câmara Cascudo, intitulado Antologia do Folclore Brasileiro. Parou em uma página e mostrou aos caçadores. Sério isso, moça? Você acha que é um quibungo? Questionou Tony. Eu pensei que isso aí fosse atrás apenas de crianças mal educadas, papai. Tipo a cuca ou o homem do saco. Falou Lily, não dando muito crédito. É, mas com o passar dos anos a lenda teve muitas variações, pessoal. Mas a origem é bem diferente. Há manuscritos aqui da colonização, que fala que ele origina da África e que só desembarcou aqui naquela época. Vejam, falou a moça mostrando-lhes o livro. Minha nossa, tá dizendo aqui que ele possui a fúria de um lobisomem, disse Lily lendo. Isso mesmo. E vejam aqui. Diz que não é muito inteligente, mostrou a mulher. E como faremos para descobrir se suas suspeitas estão certas, Lara? Questionou Zeca. E se estiver, como faremos para matá-lo? O livro diz? Perguntou Olivia. Diz sim. Mas vejam vocês mesmo. Quando eu li, não consegui acreditar. Respondeu Lara virando o livro para os caçadores. Quando terminou de ler a informação, Zeca também não acreditou naquilo. Como penso em encontrá-lo? Quis saber o capitão. Eu tenho uma ideia, respondeu Lara com um sorriso. Venho, vamos comer alguma coisa, disse ela indo à frente. Os caçadores a seguiram. Chapéu de coro velho. Questionava-se Tony o ajeitando na cabeça. Olivia passou por ele e abaixou a aba com força, dizendo. Só não é mais velho do que você. Disse contrariada. Zeca que vinha atrás tentava segurar um sorriso. Todos seguiram para a praça Conde dos Arcos. Pelo caminho, Lily se via fascinada pela arquitetura da cidade. Olivia mantinha olhos sempre atentos. Uma esmola por caridade, moças, pediu o mendigo a elas. Está aqui, tome, falou Olivia, entregando um trocado para aquele homem. Ela deu alguns passos à frente, porém parou e voltou-se para onde ele estava. Nesse instante percebeu que ele havia simplesmente desaparecido. O que houve? Quis saber-lhe-lhe ao ver a apreensão da amiga. Aquele mendigo. Ele estava com cheiro de sangue humano. Respondeu a lupina com olhos brilhando. Todos iniciaram então uma busca imensa atrás dele. Porém o mendigo havia desaparecido na multidão. Vamos comer. Teremos tempo. Sugeriu Lara Albuquerque. Minutos depois, um garçom trazia os pedidos. Tony e os outros observavam a Zeca admirando o acarajé. Ele olhava o prato e se deleitava com o cheiro. Fez uma oração e agradeceu a Deus a comida e depois começou a se fartar. Minha nossa, isso é simplesmente delicioso. Dizia o padre quando deu uma parada na fala. Sangue de Cristo. Está queimando. Está ardendo. Dizia ele abanando o próprio rosto. Todos gargalharam simultaneamente. Água, água. Pedia ele. Toma, padre Ego. Falou o caçador ajudando o amigo. Quando a atendente perguntou se queria quente ou frio, padre. Significava com ou sem pimenta. Seu amigo aí parecia saber. Estava sorrindo. Falando, disse Lara encarando o caçador. Tony, você me paga. Falou o padre virando outro gole de água na boca. Depois de se alimentar, o grupo seguiu pela cidade vendo as rodas de capoeira. O dia começou a dar sinal de partir. Os caçadores pararam de frente para o mar, onde o sol desaparecia no horizonte. Nunca vi nada tão lindo assim, disse Lily admirando. Um dia vou levá-la para ver isso no meio do oceano, filha. Falou a voz do capitão, saudosa, próxima aos ouvidos da menina. Vamos, é hora de trabalhar. Falou Tony, quebrando o encanto do momento. Todos voltaram para o museu para se preparar para aquela noite. Longe de onde estavam, um homem tirava seus trapos de dentro de uma cabana e olhava à noite, pouco a pouco, tomar conta do lugar. Os animais noturnos se retiraram. Até mesmo o som dos grilos se silenciaram quando um grito de dor ecoou por toda a cidade. O som de ossos se quebrando agora era o único som por ali. Algum tempo depois, um ser deformado deixava a cabana. Ele seguia farejando, sendo observado pelas corujas. Olhou para o firmamento e partiu para a cidade numa busca por se alimentar. O movimento pouco a pouco diminuía nas ruas de Salvador. Os boatos de um animal estar atacando as pessoas as afugentava. Os moradores locais trancavam-se em suas casas enquanto os turistas aproveitavam apenas o interior dos hotéis. Porém, nas escadas... Porém, nas escadas do mercado modelo, Uma jovem trajava um vestido vermelho pouco acima dos joelhos. Ela caminhava despreocupadamente. Naquele instante, olhos famintos a observava das sombras. A jovem seguiu para as partes mais escuras do mercado. Parou numa esquina, embaixo de um poste de luz amarela. Os cabelos negros dela cobriam parte de sua face. Esperava que passasse algum boêmio ou turista disposto a lhe pagar alguns trocados. Quem tá aí? Questionou a jovem ao ouvir o barulho de latas sendo derrubadas num beco. Nesse momento, uma espécie de grunhido ecoou na viela. A jovem tirou os cabelos da face e olhou na direção do barulho. Foi então que ela viu, no meio da escuridão, um par de olhos vermelhos a observarem. Vamos, não seja tímido. Permita-me vê-lo. Disse a jovem sem tirar os olhos do beco. Nesse instante, o brilho de presas enormes chamara a atenção daquela mulher. Um homem meio fera deixou o beco se colocando à frente dela. Tinha uma aparência horrenda. Parecia um lobo, porém, com uma boca muito maior. Seu corpo era coberto por pelos negros. Então é você que anda matando essas jovens? Perguntou a mulher olhando pra criatura. O ser grunhou. Num galope só, partiu pra cima da mulher. Essa, no entanto, num movimento rápido, se desviou da criatura, fazendo com que ele chocasse contra o poste. Com o impacto, o bicho caiu. Sentia-se tonto. Então começou a ganir feito um cachorro. Minha nossa, você é mesmo muito burro. Disse a mulher. O ser, então, virou-se pra ela e rosnou. Em seguida, colocou-se em duas pardas, pronto pra atacá-la. Deixa em paz! Gritou Tony a metros da criatura. O bicho se virou imediatamente, espantado. Do nada, ele sentia um tapa nas costas, o que o atirou pra frente, o derrubando mais uma vez. Quando virou-se, o capitão estava de frente pra ele, com olhos brilhando em amarelo. A criatura ficou em pânico. Começou a se arrastar pelo chão quando sentia um forte chute nas costas. Se virou novamente e, nesse instante, viu Olivia ao lado daquela jovem. O coração da criatura acelerou. Você pensa que vai escapar? Gritava Lily ao lado de Zeca. O ser das trevas se via cercado por todos os lados. Os caçadores se aproximavam do ser que já entrava em desespero. Além de burro, ainda é covarde, falou Tony o cercando. A criatura, então, emitiu um som de pavor desesperado. Quando tentou fugir, não teve êxito. Você já era, falou Brutus, puxando uma faca da cintura. Foi então que algo muito estranho aconteceu. Aquela criatura tombou de costas depois de dar um grito estridente que quase ensurdeceu os caçadores. Um a um, eles se aproximaram com cautela. Ficaram por um instante apenas observando aquilo voltar à forma humana. Você tinha razão. Era mesmo um quibungo. Essa criatura é tão bizarra que morre gritando quando se vê em perigo. Você é muito corajosa, Lara. Foi um belo plano. Nós só o vencemos porque o encurralamos. Como pretendia fazer isso sozinha? Preocupou-se Zeca. Bom, se vocês não viessem, eu teria de mostrar a ele uma parte que certamente ele não gostaria de ver. Respondeu Lara, dando um sorriso para o capitão. O que faremos com o corpo? Perguntou Olivia, ignorando a mulher. Não faremos nada. Esse aí está sem marcas de luta. A polícia toma conta daqui para frente. Respondeu Brutus. Na manhã seguinte, os jornais noticiavam que a polícia havia encontrado um homem morto sem roupas. Temos uma longa jornada, caçadores. Disse Lara, jogando uma mochila nas costas. Bem-vindo ao time, senhorita Buquerque. Respondeu Tony, colocando o chapéu. É um belíssimo exemplar. Disse a mulher, dando um sorriso para Tony. Em seguida, seguiu o capitão. Olivia olhou para o caçador e revirou os olhos. Tony sorriu. Tirou o chapéu e colocou na cabeça da Lupina. É um belo exemplar, tá vendo? Disse ele, debochando. Para mim ainda é velho. Disse ela, caminhando à frente com chapéu e tudo. Minutos depois, o ronco do Opala deixando a cidade de Salvador foi ouvido por todos. Enquanto uma picape o seguia rumo à Amazônia. Inquanto uma picape o seguia rumo à Amazônia. Tchau, tchau Tchau, tchau